Eu tenho uma filha que foi a filha que escolheu o jornalismo. Porque quando eu estudei jornalismo entre os anos de 1977 e 1980, a escola de jornalismo tinha um diretor, tinha professores e tinha alunos. Hoje em dia, nós éramos mais ou menos, de cada dez, nós éramos oito homens no curso de jornalismo. Isso se investiu completamente. Então, hoje, nós temos uma diretora, a NET, temos as professoras, a Tiana, a Guila, temos aqui o Taro Peitinho, a Estúdio das Mulheres de Nostrago, a NET, que é o único professor. Eu tenho que aproveitar e fazer uma reflexão inicial sobre isso, que é o seguinte. Existe uma transição muito interessante no mundo, que é essa transição do masculino para o feminino, ela se dá de uma maneira, se você se dá uma política, de lado em contas, nós temos uma presidente da República, mas se dá também no campo mais sutil, que é o campo da estética. Quer dizer, quando você tem homens no comando dos meios de comunicação, homens no comando das principais atividades de informação do vídeo público, você tem com isto a geração de uma estética masculina. Agora, as mulheres estão assumindo essa bobagem, esse produzir da estética e esse produzir da ética. Quer dizer, o que vai resultar nisso? Uma nova sociedade, novos padrões sociais, novos parâmetros, quer dizer, o tempo, o tempo dirá, não é? Mas é muito, muito, por exemplo, gostoso ver, por exemplo, o trabalho das três agências que apresentaram aqui, você vê que as pessoas que estão vindo para o mercado são pessoas muito talentosas, muito cheias de garra e que têm uma característica completamente diferente da minha geração. A minha geração é uma geração verbal, né? Assim, talvez, assim como no jogo do pichos, é vale o que está escrito. Se a gente falir, a gente dá muita ênfase ao escrito, não é certo? E aí, essa geração, essa geração é muito mais visual, sensorial, o movimento, não é? O que tem que falar essa? Isso é interessante, o realizador, sendo uma nova estética, está surgindo, não é? E vocês vejam que as três agências apresentaram planos de comunicação, produtos de comunicação que estão muito focados nas mídias sociais, nas mídias eleições, não é? O que traz também uma outra discussão, quer dizer, qual é o futuro do jornal? Do jornal do qual nós o conhecemos, do qual eu o conheci, o jornal em papel, não é? Hoje já temos, dois colegas meus abandonaram, deixaram agora a revista Isto é Dinheiro, para trabalhar no primeiro jornal feito especialmente para iPad, quer dizer, não é uma versão de um jornal impresso apertadinho para caber no iPad, ele já é concebido para o iPad, então já é um jornal que já tem procurado vídeo, tem procurado todos os recursos multimídia, está certo? Então nós temos um limiar de uma coisa muito nova, eu acho, do ponto de vista de comunicação, e que o essencial mesmo é o conteúdo, é a produção de conteúdo, a forma, a forma como isso se veicula, ela é uma coisa que vai mudar, uma coisa que tem total transição. Quando vocês terminarem esse curso daqui a quatro anos, certamente tudo vai ser diferente, está certo? Uma coisa que eu aprendi, quer dizer, a idade da pedra não terminou com falta de pedra. A idade do papel, a era do papel na comunicação não vai terminar com falta de papel, vai terminar porque pela superação tecnológica dessa modalidade logística industrial, de ter que fazer jornal, de ter que se transportar em caminhão, de ter que imprimir, etc. Perfeito? Muito bem, eu dou para vocês um PowerPoint que eu dividi em duas partes, três partes na verdade, uma parte conceitual, uma parte um pouco prática, mostrando como tudo que eu disse no campo conceitual se junta no lançamento de um recente da Fiat, que foi o lançamento do novo livro, não é? E como tudo aquilo, como tudo aquilo, tudo aquilo que é, então eu vou dizer qualquer coisa que eu fiz na prática, o lançamento do carro, e depois tem um filme curtinho de dois minutos, se Deus quiser vai passar direitinho, não é? De um filme curtinho que mostra como é o lançamento do novo, tá bem? Ok? Então é o seguinte, se vocês, eu vou recolher outra carinha de vocês, se vocês tiverem aquela carinha de chateado, eu acelero, tá bem? Então vamos lá. Bom, primeiro lugar, meu nome é Roberto Baraldi, eu sou jornalista, né? E eu trabalho na assessoria de comunicação da Fiat do Brasil, que é o grupo Fiat, que é a holding de um conjunto de 19 empresas que produzem automóveis, autopeças, caminhões, tratores, máquinas agrícolas, máquinas de construção, serviços, tem banco, etc. É o décimo primeiro grupo brasileiro, que você está falando dos maiores grupos, o grupo Fiat é o novo grupo. Muito bem, nós não temos lá na Fiat, no grupo Fiat, um manual rígido de comunicação, certo? Novas rígidas, etc. Nós temos valores, não é? E o nosso principal valor é o seguinte, qualquer ato de comunicação, qualquer ação de comunicação, ela tem que se basear na credibilidade, certo? Porque o seguinte, o que você fizer com a credibilidade se voltará contra você, se voltará contra a sua empresa, contra o seu jornal, porque o seguinte, se é aquela máxima americana, é possível enganar algumas pessoas durante algum tempo, mas não todo mundo durante todo o tempo, certo? Então, é muito mais fácil, mais econômico você falar a verdade e construir uma relação de credibilidade do que você construir um mundo fantástico. O seguinte, a comunicação, ela é um processo bastante complexo, porque está muito dividido em várias áreas. Na Fiat, por exemplo, a comunicação está dividida em três grandes blocos. A comunicação corporativa, que é basicamente assessoria de imprensa e eventos ligados a produtos, e essa está subdividida em relações públicas, assessoria de relações públicas, eventos. O evento é um ramo importantíssimo da comunicação. O evento veicula a mensagem, certo? O evento tem uma estratégia, então eu gostaria que você, depois eu quero chamar a atenção de vocês, para a questão do evento, que é um momento mágico da comunicação, e que todas as nossas habilidades são colocadas à mostra, à prova, para produzir sensações. Então, relações públicas, eventos, assessoria de imprensa, que nós dividimos em dois campos, assessoria de imprensa institucional e assessoria de imprensa de produtos, ok? Que esta é uma pessoa bastante especializada, que conhece, a gente sabe de um todo, em relação a imagens, e até qualquer coisa que eu não sei, né? E, além disso, nós temos a área de responsabilidade social e empresarial. Essa é uma área que, em muitas empresas, está vinculada à comunicação, considerando o que é a comunicação corporativa, a grande interface entre a empresa e a sociedade, certo? E, quando você... e hoje em dia, nós não... quando nós falamos sociedade, você fala mais um pouco abstrato, como se fosse uma massa, todo mundo igual. Quando você diz sociedade, ou a relação da empresa com a sociedade, você está querendo ser... a relação da empresa com seus stakeholders. Essa expressão é essencial no planejamento da publicação, porque o stakeholder, literalmente, é aquela estaquinha que, em desenho animado, a gente vê pregando no chão para armar o círculo. O stakeholder é o que mantém o nosso círculo em pé, nestes círculo empresarial no pé. Então, cada empresa define quais são os seus stakeholders, não é? E define as suas estratégias de relacionamento com cada um deles. Então, por exemplo, uma empresa como a Fiat, está inserido num território, está inserido num meio físico. E essa inserção gera tensões espaciais, gera tensões sociais, tensões econômicas. overjoya. E aí E aí E aí Tchau.